Oi pessoal, tudo bem? Depois do sucesso do esquilinho, vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês se você ainda não viu Ficou a coisa mais fofa do mundo Muita gente gostou, me mandou recadinho, que tá fazendo, mandou foto dele pronto Ficou a coisa mais linda o de vocês também Hoje então eu vim trazer esse outro projeto que é lindo também E que agora, principalmente nas regiões que o outono chegou, é a época das abóboras A gente enfeita a casa com abóbora, a gente come tudo com abóbora Eu amo, eu sou super suspeita de falar, quem tá aqui há mais tempo sabe disso O tanto que eu amo abóbora Então hoje eu trouxe uma abóbora que foi pedida por vocês lá no ano passado E eu trouxe uma de retalhos de tecido, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar A abóbora também, mesmo que não seja outono, é a época do Halloween Então dá pra colocar também na decoração Você vai começar indo lá no meu blog, no rubiarubitaron.com Pra imprimir esses dois moldes aqui E lá vão ter outros tamanhos também Usando o molde, você vai recortar oito cores de tecido Você pode fazer numa cor só, duas, três Aí é do seu gosto O que eu trago aqui hoje são oito tecidinhos diferentes E assim, combinando entre si, trazendo as cores do outono Que fica bem interessante, já que vamos fazer de várias cores Ou você vai seguir as cores da sua decoração, da decoração da sua casa Dependendo do ambiente que você quiser colocar Já deixa mais ou menos a posição que você quer usar E nós vamos começar com os dois primeiros Então, nós vamos começar assim Direito com direito dos dois tecidos E vamos passar uma costura somente de um lado E deixando nas duas pontas, dois centímetros sem costurar Você começa, dá o retrocesso com a máquina Um pé de máquina, dá o retrocesso na máquina E para antes de atingir mais ou menos dois centímetros É tão automático falar um pé de máquina Mas é meio pé de máquina Que nós vamos passar de um lado só Agora, então, nós vamos abrir o tecido E passar com o ferro Bem passadas as costuras Você pode tombar tudo pro lado mais escuro Do tecido mais escuro Ou abrir bem a costura E passar bem com o ferro Isso que nós fizemos com esse parzinho Nós vamos fazer com todos os outros parzinhos Costurar de um lado só Deixando os dois centímetros Abrir e passar a costura com o ferro Fazer com todos esses Quando a gente costura Ele já fica assim Com o formato, né? Da abóbora Ele já começa a ficar um formato arredondado Então, agora que nós vamos juntar Todas essas partes Então, só pra você entender Você vai pegar dois pares Abrir o primeiro assim E vir com o segundo par Do lado direito Você vai colocar com o mesmo direito daqui Então, é a mesma coisa Só que agora eles estão em parzinhos Você pode colocar um alfinete Pra te ajudar E você vai passar Meio pé de máquina Desse lado todo E vai abrindo E fazendo com o próximo inteirinho Costurando todos os parzinhos Ela vai dando esse formato mesmo De bola E isso que é lindo desse molde Ele deixa ela maravilhosa E é super fácil de fazer Então, agora Como a gente veio com as costuras Até o final Ela tá fechada já Aqui nas pontas Então, nós vamos Na última parte Juntar os dois Da mesma forma que a gente fez Com o restante Mas Nós vamos costurar E deixar uma abertura aqui De 5 centímetros Mais ou menos Pra gente conseguir Desvirar A abóbora Olha que gracinha Ela é uma bolinha Então, a gente só tem Esse espaço aberto Que é por onde A gente vai agora Encher com o plumante Então, você enche bem Pra ela ficar firme Pra gente conseguir Dar o formato de abóbora E também Pra fazer depois O ponto invisível Aqui Então, você já deixa Marcadinho Pode até aproveitar Que ela tá sendo plumante E já passar com o ferro Marcando Vincando bem Essa parte do tecido Que a gente vai fazer O ponto invisível Se tiver bem vincadinho Fica muito mais fácil De fazer o ponto invisível Então, você Endireita assim E passa com o ferro Pra depois fazer o ponto invisível Olha, já enchi Já fechei Com o ponto invisível E agora A gente dá aquela Ajeitada assim Pra espalhar melhor O recheio Dentro dela Então, agora Nós vamos usar Uma agulha Bem grande A de tapeçaria Não dá Porque não tem ponta Pra perfurar Então, tem que ser Uma agulha como o mesmo Só que ela é grande Que é essa aqui Que eu tenho Procure pela cabeça Dela um pouco maior Porque nós vamos usar Linha de bordado Que é uma linha Mais forte Vamos passar ela dupla Pode pegar um pedaço grande Que fica mais fácil Pra trabalhar Dá um nozinho Aqui na linha E nós vamos deixar A nossa abóbora Com mais cara De abóbora Então, nós vamos Vim pelo meio Pra dar essa Abaixadinha Aqui Tanto em cima Quanto embaixo Porque aí Ela fica com mais carinha De abóbora Então, nós vamos Colocar a agulha De um lado E chegar com ela Do outro É um pouco difícil Mas dá pra fazer E vamos Voltar de novo Quando a gente volta A gente consegue Começar A puxar aqui Então, você puxa por aqui Segura a linha aqui Pra ela não ficar soltando E nós vamos Arrematar por aqui Aí, olha como ela fica Com essa carinha já De abóbora Né? Não fica arredondona Ela já fica Achatadinha aqui E agora a gente Reserva a nossa abóbora Porque nós vamos fazer O cabinho agora Da parte aqui De cima dela Pra esse cabinho Você vai pegar Um tecido de preferência Na cor verde Duplo Vai passar o molde Do lado avesso Dessa vez Nós vamos fazer A costura Em cima Da linha Que a gente riscou Costura bem E aqui Essa parte Vai ficar aberta Depois de costuradinho Na linha Nós vamos cortar Deixando uma margenzinha De tecido De quase Um centímetro Meio A um centímetro Corta a volta Toda E aqui Lembra dos tecidinhos Redondos Das costuras Arredondadas Então Nós temos que Vir dando Piquezinhos Com a tesoura Tomando cuidado Com a costura Pra que fique bom Na hora de Desvirar Agora é só Desvirar Tem uma curvinha Aqui Mas você Vira ele Total E com Um rache Você vai Devagarinho Conseguindo Empurrar Passa 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 O rache Nas costuras Vai até A pontinha Pra ficar Bem direitinho E também Com a ajuda Do rache Nós vamos Colocar O enchimento E deixar Ele bem Firminho Quando tiver Quase cheio Nós vamos ver Com uma agulha Com linha E nós vamos Fazer A voltinha Dele Pra franzir E nós vamos Fazendo assim Como se fosse Um fuchico É o ponto Alinhavo Eu já mostrei Como faz Esse fuchico Aqui Vou deixar o vídeo Aqui embaixo É um projetinho De natal Aqui olha A gente deixa Assim Franzidinho E vamos Tentar encher Mais um pouquinho Pra ele ficar Mais durinho Assim já tá bom Agora a gente Fecha bem Arrematando E agora A gente vai Colocar Na nossa abóbora Olha como fica Perfeitinho Né E a gente vai Colocar aqui A gente pode Colar com cola quente Ou fazer pontinhos Invisíveis Aqui do lado Pregando bem E olha Que linda A nossa Pumpkin Pumpkin inglês Se você Vem pra cá Nessa época Do ano É tudo Pumpkin Pumpkin no supermercado Pumpkin no Starbucks Pumpkin no McDonald's Pumpkin Tudo é de Pumpkin Pra você comer E Pumpkin Pra você Decorar Tanto por Outubro O outono Outubro Halloween E principalmente Novembro Que é o dia De ação de graças Que é um dia Muito importante Aqui nos Estados Unidos Ele fica ali Ó Como o Natal Todo mundo Vai visitar A família Nessa época Do ano Eu já falei Dele Vou deixar Os posts Aqui Desse dia De ação De graças E tem um jantar E reúne A família É uma data Muito importante Que é o dia Ação de graças O dia De a gente Agradecer E eles Usam Muito A abóbora Na decoração Então é muito legal Na época De novembro Também Manter As abóboras Pela casa E Por que não Fazer um centro De mesa Com essas abóboras De diversos tamanhos Pra você Comemorar E na sua casa Também Fazer um jantar Um almoço especial No dia De ação De graças Que é um dia Muito importante Eu espero Conseguir fazer Mais delas De vários tamanhos Porque eu adorei Fazer Achei super fácil De fazer Foi a primeira abóbora Que eu fiz De tecido Esse tamanho Que eu fiz Pra quem for Procurar lá no blog É o tamanho Large É o tamanho Grande E tem mais Outros três tamanhos Tem a pequena A média E a extra grande Muito legal Fazer de todos os tamanhos Muito legal Também Pra presentear E pras pessoas Que perguntaram Do esquilinho Dá pra fazer Peso de porta Dá pra fazer Com certeza E essa também É só você Colocar dentro Além do plumante Colocar pedrinhas Mais pesadas Que também Viram peso de porta Lindo Não é verdade? Eu espero Muito que você Tenha gostado Desse projeto Que você faça E enfeite A sua casa Nessa época do ano Muito obrigada Pelo carinho de vocês Beijo enorme No coração de cada um E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau